Show! Já vi que você respondeu aí. Obrigado, meu caro. Entrando no ar, hein? Agora. Entrando no ar, hein? Eu tenho aqui um departamento, você responde algumas perguntas, mas óbvio que aqui no Brasil eu já tinha preenchido alguns formulários, dado os meus dados, etc. E aí o policial perguntou o que eu estava indo fazer lá no Havaí. Eu disse, ah, eu estou indo para estudar inglês. Ele, ah, legal, bacana. E o seu pai, o que ele faz? Bom, o meu pai, ele é aposentado. Eu queria dizer que ele era aposentado, mas por algum motivo eu errei. Porque, na verdade, a gente tem o seguinte. Eu fui falar com ele. Temos o verbo rest, que é descansar. Rest é descansar e rested é descansado. E eu imaginava que aposentado era rested. E aí eu virei para ele e falei o seguinte. Oh, my father, he is a rested. Porque quando você vai falar de ocupação, de profissões em inglês, você precisa usar esse artigo A. Então eu virei para ele como assim, a gente tem I am a teacher, por exemplo. Então eu tenho que usar esse A. Então eu falaria he is a rested. Pensando eu que rested seria aposentado. Só que juntou essas duas palavras, né? Então soou como he is a rested. E você sabe o que é arrested, meu amigo? É ele estar preso, como se ele fosse um criminoso. Nessa hora, o policial, ele esbugalhou os olhos, mas até então eu não sabia, né? E ele era um policial, aqueles dois por dois, bem grandão mesmo, assim. E eu vi que estava alguma coisa errada e falei, não, não, espera. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu dicionário. Tinha um inglês muito limitado, então andava com o dicionário no bolso, para você ter uma ideia. E aí procurei lá aposentado e vi que era retired. Então eu deveria ter falado assim, he is retired, não he is arrested. Aí ele deu uma suspirada, falou assim, ah, sim, que bom, né? Aí ele autorizou a minha entrada e ele ainda disse assim, ah, se você está indo para estudar, estude mesmo, né? Enfim, então são coisas que acontecem no dia a dia quando a gente não está muito preparado. E eu vejo que muitas pessoas fazem isso, né? Elas, ah, deixa eu tirar isso aqui. As pessoas vão para os Estados Unidos, para a Inglaterra e sem estar de fato preparado. Mas na verdade essa história não aconteceu comigo, ela aconteceu com um grande amigo meu. Eu não vou citar nomes, mas conhecendo ele bem, do jeito que eu conheço, ele vai daqui a pouquinho aqui nos comentários se manifestar, contar algum detalhe que eu tenha esquecido, falar. Enfim, se ele não manifestar, a gente deixa passar como se tivesse sido comigo mesmo. Mas a boa notícia é que existem algumas técnicas básicas para você falar o essencial, né? Você está indo para uma viagem específica, mas ainda não fala nada de inglês? A partir de amanhã eu vou fazer uma série de aulas ao vivo, como essa aqui, ensinando os principais pontos. E você vai ver que com pouco tempo você pode sim conseguir o essencial para se comunicar, para evitar maiores vexames, né? Então, as aulas começam a partir de amanhã, mas quem quiser, a gente já está com um grupo de WhatsApp, onde eu vou estar tirando dúvidas, a gente vai estar falando muito inglês lá no grupo. Deixa eu até colocar aqui. Então, a gente está chamando que é a semana essencial do inglês para a viagem. Então, eu vou deixar aqui na descrição, na verdade até deixei na descrição aqui do vídeo, o link. Então, se você quiser entrar, participar desse grupo, a gente faz uma mistura de fala português, fala inglês, vai depender do nível geral, mas enfim, todas as dúvidas que tiverem com relação ao aeroporto, táxi, tudo que eu for dando ao longo dessas aulas aí, a gente vai estar discutindo lá, tá? E uma outra coisa interessante é que vão ter exercícios de para-casa, para que não fique somente nessas aulas ali que a gente vai estar fazendo, que você consiga de fato estar praticando, beleza? E se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui, eu dou uma olhadinha aqui no Instagram, se alguém perguntou alguma coisa, não, o pessoal entrando aqui, e deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook, se tem alguma pergunta. Se tiver, eu não vou alongar muito esse vídeo aqui, que realmente ele é só uma introdução para vocês saberem a respeito dessas aulas que vão começar a partir de amanhã, beleza? E, deixa eu ver uma coisa aqui, que vão começar a partir de amanhã, tranquilo? Alguma dúvida aí? Instagram, Facebook? No mais, é só clicar aqui, eu já deixei na descrição, clicar no link para poder participar do nosso grupo, ok? Então é isso aí, muito obrigado. Se tiver alguma dúvida posterior, eu venho respondendo a cada um de vocês. See you, bye bye!